Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprometida de ativos. O objetivo é educacional. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje, dia 23 de junho de 2014, pregão do Ibovespa hoje com horário reduzido devido ao jogo do Brasil, Copa do Mundo, Brasil e Camarões às 17 horas. Então, iniciando o nosso estudo pelo gráfico diário de Ibovespa, você vê que disparou venda pelo high-low, já opera abaixo do suporte que foi perdido, que era um topo anterior. Quando se rompe uma resistência, ele vira suporte, suporte rompido vira resistência. Essa é a teoria. A gente já está operando com a média móvel exponencial de 5, com inclinação negativa. Então, foi confirmada a figura de topo, a gente pode ver que formou o famoso topo M, uma figura de reversão baixista. Petro, hoje caiu forte, Petro 2,14%, disparando venda também pelo high-low, média móvel exponencial de 5, também com inclinação negativa. Vale, por sua vez, teve um pregão de alta, valorização de 1,51%, formou um doji, um candle de dúvida, mas abriu com gap de alta, disparando compra pelo high-low. E está o Unibanco, operando no high-low vendido, fez um candle de reversão autista, agora fez um martelinho testando a média móvel exponencial de 21, chegou a violar a média móvel exponencial de 21, mas opera com o high-low vendido. Banco do Brasil também disparou venda pelo high-low. A gente vê aqui que o candle fechou abaixo do high-low comprado, disparando venda. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando, desejando a todos bons trades. Lembrando que para vencer na bolsa, é importante operar com controle de risco. Money Management Stops. Abraços e até amanhã. O que é isso aí?